E aí galera, tudo bem? Como o próprio título diz, estamos aqui no DCS World usando o F-16C F-16C com o nosso piloto AI Como o DCS World vai lançar até o final do ano o F-16, estou fazendo o teste aqui com armamentos do F-16 Só quem está pilotando é o piloto AI O pessoal do DCS deu uma listinha de armamento Por isso estou pegando as armas que é possível usar no piloto AI E estou fazendo os testes para ver como é que fica o visual Por isso acompanha aí, GBU-105, bomba de fragmentação Vamos ver como o piloto AI se comporta com esse armamento Bora lá Beleza, beleza, o F-16 está se aproximando aqui do alvo Porque ele vai dar uma voltinha Espera aí, já já volto lá Beleza Beleza Enquanto ele dá a volta Só não manizar o tempo aqui Vamos voltar lá Aqui ele... Ele dá na volta para atingir o alvo Ele vai estabilizar Nosso arco está ali na frente Usando toda a potência do mundo, né Manera aí, mané Fazendo o teste aqui com a GBU-105 Com o piloto AI E vai liberar duas CBU-105 Diminuindo velocidade, é lógico, né CBU-105 Vai liberar essas duas aqui Aguarde Liberou uma Liberou duas E meteu o pé na lata Beleza, elas aqui CBU-105 do piloto AI F-16C Vamos dar uma acelerada no tempo aqui Beleza Elas vão explodir Abriu Abriu Nossos alvos Esses caboclinhos aqui Nem vai saber o que atingiu eles Elas descendo aqui Aos paraquedas aqui Opa CBU-105 Olha elas aí Vamos ver lá embaixo Vamos ver o efeito visual Que elas estão tendo hoje CBU-105 F-16C Piloto AI Ih Ih Tá parecendo fogo de artifício, gente É Vai ter de melhorar muito isso aqui Ó Opa Pelo menos o ovo Tá destruindo, né Mas com o efeito visual Tá parecendo pipoca Tá parecendo, né CBU-105 F-16C DCS World Pessoal Fazendo o testinho aqui Valeu Foi Tá parecendo o testinho aqui usss F-16C F-16C T outdoor